Eu nunca vou falar uma merda deles. Nunca vai ter eu falando qualquer coisa do Flow, velho, porque antes de tudo eu era fã dos caras, os caras me deram a oportunidade. O que rolou... E eles falaram pra você começar? Porra, velho, então eu nunca... Sabe que você vai ficar puto com um cara desse? Não vou. Então, eu imagino que, principalmente o que dá pra sentir, o Igor ficou um pouco... Foi filha da puta, o seu corte que fudeu nós. Ah, é? Foi. Uhul! O corte do Igor que tá aqui, que foi novo. Vocês gravaram o maior corte, velho. É, porque ele não falou de vocês. Ele falou do projeto dele em si. Ele tava puto e tal. Mas caiu em cima da gente. É. Do Podipar. Aí foi esse corte, seu começou... Não, não, tinha começado já antes. Era, já? Tinha começado antes. Um corte desses que pegam o nosso e fazem. Aí a gente falou, porra, vamos fazer o nosso. Os caras fizeram igualzinho o nosso. De nós? É, a gente pegou o mesmo corte e fez o nosso. Mas era um... Pode ver, tem um estourado que é igualzinho. O mesmo corte é igualzinho, entendeu? E aí jogamos isso daí. Porque a gente sentiu aqui, na conversa com ele, que ele tava realmente chateado. Chateado não, tipo, ah, os caras foram filhos da puta. Não, mas, porra, era um... Imagina você. É um casamento que não deu certo. Ele tinha uma ideia e não deu certo porque os caras não toparam. Então o cara fica chateado. Você entende o lado dele também? Lógico que eu entendo, caralho. Só que aí passou um mês e meio e a gente foi negociar. Eles falaram... A gente fez reunião com várias pessoas. Eles deram o que eles queriam, na porcentagem deles. E aí eu falei... Era 25% de senhor Reganel que falou aqui. Aí eu falei assim, mano, é só isso? É só isso? Não tem como renegociar nem nada com as advogadas. Ele falou, é. Eu conversei com o Igão. A gente, porra, velho. E um mês e meio, a gente não esperava, tá ligado? A gente queria continuar com os caras. Porque, pô, é muito prático. É muito fácil. Os caras iam pegar uma casa, iam ter um quarto lá pra nós. E nós iamos entrar lá e foda-se. Eu pedi pro Serginho. Falei, pô, queria estar debaixo do guarda-chuva também, não. Aí, por um detalhe, a gente não ficou lá com eles. Então? Ele falou, não. Cara, foi quase. Foi uma palavra. Foi uma palavra. Eu falei. Porque a gente tava começando, tipo, 5 mil inscritos. Falei, cara, a gente quer estar debaixo do guarda-chuva do Flow. A gente pode se ajudar e tal. Vocês já estão com o Mítico, já estão com o Master e tal. Vocês topam? Ele falou, ah, não. Mas se não fosse esse não, estaríamos lá, cara. Cara, a ideia deles é genial. Mas aí, não houve essa renegociação. A gente tentava falar, mano, baixa pra 20, pra 15. Vem aí, como vão ser? Eles queriam ser dono do podpá. E aí, quando você abre o negócio... Dono, dono, tipo, no contrato? Isso. Ah, não era só, tipo, tudo que entrar tem porcentagem, mas os donos são vocês? Não. E queriam ser dono da porra toda. Eles queriam. E é justo pra eles. Tipo, mano, eu vou dar os bagulhos, você tá na minha casa. E aí, a gente começou a ver que, tipo, porra, mano. Caralho, é tão legal a gente ser independente. E a gente ia conseguir juntar uma grana em dois meses, que daria o suficiente pra abrir um estúdio monstro, tá ligado? E a gente ficou muito nesse impasse. Caralho, ou ser independente, ou continuar com os caras, vai ser muito foda com os caras. Puta, o que a gente faz? E aí, a gente ficou... E a gente decidiu não ir. Por causa desses 25, a gente sabe que, porra, em dois meses a gente conseguiu uma parada legal e a gente conseguia ser independente. É muito legal você ser independente, cara. É, porque você pode fazer qualquer coisa, a hora que você quiser. Projeta, a hora que você quiser. Pô, a gente ficou pensando, pô, a gente vai estar na casa dos caras, às vezes a gente quer fazer uma parada nossa, às vezes a gente... Pô, tem que ficar sempre pedindo, avisando e etc. Então a gente preferiu, cara. Eu acho que qualquer pessoa, qualquer ser humano normal... E foi uma reunião geral, não foi só vocês? Foi, foi geral. Eles passaram o que eles queriam, aceita quem, aceita quem não quer. Eu acho que o único problema nosso ali, pós isso, foi porque depois que a gente falou que não ficaria, a gente, mesmo assim, foi cara de pau e pediu, falou, mano, tem como ficar dezembro ainda a gente usar? Mano, o cara é muita cara de pau, velho! Isso é. É tipo, a mina dá um pé na bunda de você, assim, fala, posso continuar aqui na casa você pagando as contas? Vocês foram... Não, mas a gente continuou pagando os caras e o Monark foi... Monark meio que sugeriu... Monark, na real... Os caras foram gente fina pra caralho! Pra caralho! Os caras... O Monark sugeriu... Eu, se eu fosse, vamos dizer assim... Como uma pessoa... Eu falaria, não, mano, pode deixar, eu fico em dezembro, janeiro, sem fazer porque a gente vai conseguir abrir o nosso. Só que o Monark falou assim, mano, se quiser... Ah, se eu fosse orgulhoso, eu acho que a palavra... É, se eu fosse... Não, ou... Sei lá, uma... Não sei. Aí ele falou assim, mano, dá pra você usar até dia 23 de dezembro que a gente vai sair daqui. Se vocês quiserem, arrumam uns horários loucos aí e vocês usarem aí e a gente fez mais uns quatro programas lá, quatro, cinco programas. A gente foi duas horas da manhã... Eles estavam gravando pra caralho, né? A gente foi duas horas da manhã, fomos qualquer horário que tivesse porque a gente só precisava de ter mais uns quatro episódios. E aí a gente usou pós essa renegociação, que não deu certo, não foi pra frente... Ou seja, pra galera, como é que dois caras que brigam, o outro cara ainda usa o estúdio dele. Se você tivesse brigado, não ia usar o estúdio, concorda? Sim. Mais uma prova de que a relação tá boa. Eu acho que não tá boa. Você acha mesmo? Eu acho que não tá boa. Eu querendo ajudar os caras aí. É, da nossa parte tá boa, do Monark tá boa, eu acho que o Igor tá... Ô Igor, gordinho, o senhor... Chamei eles pra vir aqui já, os dois... Eu quero chamar os dois pra ir no Potipar. Não só por causa disso, aliás, não é por causa disso, pra falar dos projetos novos, da Casa Nova, porque o Alê... Você já foi na Casa Nova? Porque ele tava ajudando os caras a fazer o lance desse equipamento. Você não foi? Eu queria... Eu quero conhecer a Casa Nova lá, depois. Ah, não, eu acho que eu vi na época que eles tinham acabado... Ah, tá. Você já foi lá, né, cara? Não, eu quero ir lá também, cara. Pra mim, eu... Mas você sentiu, então, que o Igor é o que tá um pouquinho... Ah, não sei, cara, porque... Eu... Do tanto que eu acho interessante ter essas farpinhas pro mercado... Não, pro mercado é bom, cara. É ótimo. Eu, no fundo, eu tô feliz, tô rindo e eu daria um abraço neles. E é capaz, nem de eu chegasse pra ele e falasse, mano, vamos zoar, vamos causar. É, vamos fazer... Vamos marcar um episódio de nós e começar zoando, tretando. É. Porque eu acho que o business, o mercado, cara... Todo mundo ajuda. Todo mundo ajuda, entendeu? É, o que que aconteceu entre Flow e Pode... Chegou o momento que não houve um... Um acordo. Um acordo, cara. A gente usou, usou, a gente pagou, a gente fez o combinado. Usa aí e depois a gente vê. A gente usou e a gente viu que não... E até se os caras te cobrarem e falarem, puta, cara, eles não vão fazer isso. Eu conheço os caras, mas se eles falassem, puta, me dá 200 pau pelo que a gente ajudou. Você não faria, posso dividir essa grana, vou pagando, não é? Sim, sim. Eu falei com o Monark, falei, mano, sei lá, velho, dinheiro, o que que vocês querem, mano? Falei, Monark, mano. Monark, cara, as pessoas que assistem podcast... Agora, eu defendo muito o Monark, velho. O Monark é um cara muito sangue bom. Mano, ele é muito sangue bom, muito central, muito tudo de boa, tá ligado? E quando começou a rolar o impasse da negociação, ele mandou um áudio e falou, me tiqueira, ó, tô vendo que já tá começando a dar perreco. Tipo, pô, no começo do casamento você já começa a falar de divórcio, falar como é que vai ser, não sei o quê. Colocar limitações. Colocar limitações e o Monark falou, mano, quer saber? Vai lá, cara. Eu acho que vai, tipo, meio que entender o que é dar trabalho, eles terem um pó de pá com eles. Tipo, mano, esses moleques tão crescendo, vão começar... Você quer ficar com alguém que não tá afim de ficar? Não tem como, cara. É, entendeu? E aí a gente, aí eu falei pro Gunidão, pô, o Monark falou isso e isso. Não, vamos tentar aí. Eu era o cara que queria realmente ficar com o Flow. Ah, é? Porque, pô, é a fórmula mágica ali, você tá com os caras, você tá com o número um do bagulho. Tá todo mundo se divulgando. Todo mundo ali, vai que vai. O seu público não bate com eles, é um público diferente, né? É um público diferente. Gente, a gente é um público mais doidinho ali, né? É, então, é que nem assim, o nosso podcast e o de vocês são muito diferentes, cara. O nosso, até se aproxima um pouco mais do Flow, mas pode pá e inteligência, eu acho que é muito diferente. A gente se completa e tal, mas pode ter um público que assiste os dois, mas, cara, você tem o seu público, cara. Tem. E porque vem da gente, mas, cara, sabe uma parada ontem que eu tava, me veio muito o seu, o Flow? Eu tava, a gente acabou a gravação no estúdio, eu fiquei meio brisado, sentado no chão, as coisas tão construindo, e eu fiquei olhando, né? Falei, caralho, mano, eu tô com um programa, olha a cena do podcast, falando de pó de pá e treta com o Flow. Imagina, daqui a 50 anos, os caras estudando esse começo do... A gente tá lá, velho. A gente tá lá, mano. A gente tá na história do negócio, a gente tá nesse burburo, né? Tá agitado, a gente não tá tendo noção do que vai ser isso daqui uns 20 anos, entendeu? E quando você tá na brisa, eu tava brisado, eu falei, caralho, mano, você tá parecendo... Sabe aquelas histórias de filme que os caras criam uma parada muito foda? Tipo o Facebook, né? Isso. Filho do Facebook. Juro pra você. Eu também. Eu tava sentado assim no chão, assim, brisado, olhando o Igão, testando. Falei, caralho, o Igão testando, indo no microfone, eu cansadão assim, olhando. Falei, mano, olha o que a gente tá fazendo, irmão. A gente tá revolucionando o bagulho. O Flow veio, só que agora com o Flow, com nossos podcasts, a gente tá criando, tipo, sei lá, mano, uma parada muito... Isso vai virar muito grande, velho. Mas é tipo isso, quando você vê o Facebook, tipo, teve treta também. Ah, de quem é o Facebook e tal, aí sai um sócio. É assim, cara. Depois, quando eu olho pra trás, vai ser outra história. A gente tá muito dentro da história ainda. Eu acho que até pro Flow foi bom a gente tá. Com certeza, velho. Com certeza. Porque eu acho que chegou a um nível que eles já estavam já... Ah, mano, é só nós. Então, quando chega a concorrência, outra galera, todo mundo se movimenta, quer criar coisa nova, quer fazer sei lá o quê. Cara, já vi um time, tipo o Flamengo, quando começou a ganhar de todo mundo e ganhar tudo. Todos os outros times levantaram pra bater com o Flamengo. E foi muito legal. Imagina se o Flamengo fica assim durante cinco, seis anos e não é assim de porra nenhuma. Então tava só o Flow. Aí, ah, tem outras opções. Porra, vamos ver. Hoje eu vou ver o Flow, hoje eu vou não sei o quê. Depois, a galera não deixa de assistir o programa. Não deixa de assistir. Não deixa, cara. Eu posso vir hoje aqui, amanhã no Flow. Vai ser vários outros assuntos. Cara, vamos ver, cara. O mesmo assunto que eu tô marcadinho em vários podcasts. Foi uma rotão que você deu? Foi, desculpa. Eu sei que muita gente vai vir falar da porra da treta com o Flow. Eu vou ter que sempre te explicar. Já era, me fudi. Essa vai ser uma das coisas que eu sempre vou ter que responder, tá ligado? Sabe o que você faz? Arranja outra treta que aí apaga essa, entendeu? Tipo, outra coisa maior do que isso. Nossa, mas, cara, eu fiquei muito preocupado. Eu acho também que ajudou o fato de vocês não estarem fazendo o programa e voltarem só agora. Aí criou todo esse burburinho nesse meio tempo. Foi, foi. E o Igão falou lá que é da distância. Aí muita gente... Distância o quê? O Igão falou que uma das coisas que atrapalhou também era a distância dele pro Flow lá. Que era uma hora e meia pra ir, uma hora e meia pra voltar. A galera que assistiu falou, mano, como assim? Eu pego o metrô, eu pego o ônibus. Falei, rapaziada, mas se você pudesse diminuir esse tempo, você diminuiria. Vai falar que não. E foi isso que aconteceu com o Igão. Sabe quanto tempo demora pra chegar no meu podcast? Dois minutos. Dois minutos. Porque é quatro andares. Quatro andares, tem que descer escada. Puta saco, velho. Caralho, meu. Dez lances de escada, pega elevador, pega escada rolante, atravessa três catracas. Não, e outra coisa. Eu demorei uma hora pra chegar aqui, ele fez eu esperar ainda ele. É porque o cara não tinha chegado. Não, não, não. Porque ele não tinha chegado. Eu tinha chegado. Ele chegou primeiro que você. Viu? Falei, eu cheguei antes. É sério. Quem atrasou foi você. Filho da puta. Olha, atrasa na casa dele. Filho da puta. Quanto mais perto... É verdade. Mais folgado você fica. Fala, vou tomar um banho agora. Porra, o cara chegou. Eu tô no meio do banho e você tinha chegado. Eu falei, caralho, velho. Nem bati minha punheta do banho. A punheta matinal. Não teve a punheta matinal. Não teve. Você interrompeu a minha punheta matinal. Desculpa. É porque a gente ia gravar. Não, mas é que você falou que ia atrasar. Não falou? Falou? Aí eu fiquei tranquilo. Falei, vou tomar um banho. Falei, vou dar uma atrasada. Não, tranquilo. Tranquilo. Mas vou, tipo, falando do podcast. Cara, parabéns. Tô acompanhando bastante. Você tá curtindo, cara? Temos que comer.